O outro lado é um copacador, ele estava dando uma graça de humildade para não copacar tão fogo, né? É mais positivo, agora não consegue, não consegue tá. Vocês já fizeram algum estudo de reverter, fazer, picar isso para um nutriente, para gastar menos adubo e aproveitar esse tipo de resíduo? Nós aqui na fazenda não, foi feito com o ITF, acho que com outra empresa, para fazer esse aproveitamento. Dá um retorno bom em termos de aproveitamento, isso aqui não lisa uma adubo. Só que o custo que você tem para picar isso daí, espalhar no canhão, é muito mais alto que se usar adubo. Acabando viabilizando. Mas daqui a alguns anos vai ter alguma lei, alguma coisa que vai ter que ser feito isso, né? Com certeza, os fertilizantes usados hoje, cada dia mais estão se esgotando as minas.